A nossa segurança coletiva depende do trabalho dos homens e das mulheres que dedicam a sua atividade profissional à PSP ou ao GNR. O respeito que nós temos para com as Forças de Segurança é total. A nossa sociedade funciona com o trabalho destes homens e destas mulheres e o trabalho destes homens e destas mulheres deve não só ser respeitado, como valorizado. Ao longo dos últimos anos o Governo tem procurado valorizar as carreiras e mesmo do ponto de vista salarial quem se dedica à PSP ou à GNR. Esse é um trabalho que deve continuar. Aliás, há um compromisso do atual Governo de uma subida dos salários em média de 20% até 2026. Esse trabalho deve continuar e ao qual nós queremos dar um novo impulso, porque obviamente nós queremos que as Forças de Segurança, tanto da PSP como da GNR, estejam motivadas, se sintam respeitadas e valorizadas, porque sabemos que o seu trabalho será muito melhor. Nós todos, na nossa atividade, fazemos melhor o nosso trabalho quando nos sentimos respeitados, valorizados e motivados. E essa é uma preocupação que nós temos, que as Forças de Segurança em Portugal se sintam respeitadas, valorizadas e estejam motivadas para defender as populações. Essa é uma preocupação muito importante. É uma preocupação muito importante. As realidades são diferentes, eu não quero estar aqui a fechar nenhuma solução em particular, porque as realidades das Forças de Segurança são diferentes, mas este princípio de valorização da carreira, valorização salarial é para nós fundamental e nós queremos trabalhar com as organizações que representam estes profissionais e as Forças de Segurança para nós podermos ter Forças de Segurança motivadas, que se sintam respeitadas, se sintam valorizadas e que assim possam dar o seu contributo para a segurança coletiva do nosso povo. Com a certeza de que, mesmo numa situação de alguma tensão, que as Forças de Segurança nunca falharão ao povo português, nunca falharão àquelas que são as suas funções, as suas responsabilidades. Foi sempre assim ao longo do tempo. Nós não temos nenhuma dúvida relativamente ao momento presente que as Forças de Segurança não falharão à segurança dos portugueses. Nós também não podemos, obviamente, falhar às Forças de Segurança e esse é o trabalho que nós queremos não só continuar, mas dar-lhe um novo impulso a partir do 10 de março.